Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... O cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como lidar com uma expressão numérica como essa daí, professor? Você deve estar percebendo que essa chave aqui faz par com essa. Internamente você tem aqui esse colchete fazendo par com esse. E internamente você tem esse parêntese aqui fazendo par com esse. E a gente começa resolvendo o que nós temos aqui dentro dos parênteses. Portanto, vamos calcular 1 meio menos 1 terço. Eu vou fazer essa continha separadamente e vou colocar apenas o resultado aqui na próxima linha. Observe! Vamos começar calculando aqui 1 meio menos 1 terço. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração e o denominador vai ser dado pelo seguinte. 2 vezes 3, quanto que dá? 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui está. Neste caso estamos fazendo uma subtração. Vou colocar o menos bem aqui. Agora eu vou escrever 1 vezes 3, que é 3. Aqui está. Estamos fazendo a continha de menos. E em seguida eu vou colocar lá 2 vezes 1, que é 2. Aqui está. Então o denominador do resultado vai ser 6. Você observa bem aqui. E o numerador? Bom, 3 menos 2 é igual a 1. Podemos até dizer que 1 meio menos 1 terço é igual a 1 sexto. Então o resultado dessa expressão aqui dentro dos parênteses é 1 sexto. Então isso tudo aqui vai ser igual ao seguinte. Observe que eu copiei todo o restante com muita calma. E em vez de 1 meio menos 1 terço, o que eu vou colocar? 1 sexto. Como nós vimos, 1 meio menos 1 terço é igual a 1 sexto. E aqui está. O nosso próximo passo nesta expressão numérica será calcular o valor dessa potência aqui. Nós vamos fazer separadamente mais uma vez e colocar o resultado na próxima linha. Vamos lá. Agora vamos calcular o valor dessa potência, na qual a base é 1 sexto e o expoente é 2. Isto é, 1 sexto ao quadrado. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isto é, é o mesmo que 1 sexto vezes 1 sexto. E multiplicar frações é muito fácil. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Multiplicando os numeradores temos 1 vezes 1 é igual a 1. E multiplicando os denominadores temos 6 vezes 6 é igual a 36. Então podemos até dizer que 1 sexto ao quadrado é igual a 1 trinta e seis avos. Então a gente vai repetir tudo isso e no lugar dessa potência aqui, a gente vai colocar o seu valor que é 1 trinta e seis avos. Observe. Veja que repetimos tudo com muita calma e no lugar de 1 sexto ao quadrado eu vou colocar o seu valor que é 1 trinta e seis avos sem a necessidade de colocar ainda parênteses. Agora olhamos para a expressão numérica do jeito que ela está e percebemos que a expressão mais interna, ela está aqui entre os colchetes. Ela corresponde a 1 trinta e seis avos mais dois terços. É essa operação que nós vamos fazer agora e colocar o resultado na próxima linha. Vamos lá. Vamos calcular, portanto, 1 trinta e seis avos mais dois terços. Professor, você vai usar essa mesma técnica aqui de cima de multiplicar os denominadores e depois multiplicar em cruz? Bom, eu poderia usar, eu chegaria no mesmo resultado, mas neste caso aqui eu vou preferir usar outra técnica. A técnica do MMC, do menor múltiplo comum, pois o menor múltiplo comum a trinta e seis e três é o próprio trinta e seis, pois trinta e seis é múltiplo de três. Então fica mais fácil se eu usar o próprio trinta e seis bem aqui. A continha que eu vou fazer é de mais e eu vou proceder agora da seguinte maneira. Bom, trinta e seis para se transformar em trinta e seis é multiplicado por um e uma vez um é um mesmo, aqui está. O três para se transformar em trinta e seis é multiplicado por doze. Três vezes doze dá trinta e seis. Então o dois que está aqui eu vou multiplicar por doze também. Duas vezes doze é vinte e quatro, aqui está. A partir de agora basta repetir este denominador aqui, que é trinta e seis, e o numerador será vinte e quatro mais um, que é vinte e cinco. Se você quiser multiplicar trinta e seis vezes três, uma vez três, duas vezes trinta e seis, você vai obter uma fração que simplificando vai dar esse resultado aqui. Se você quiser, confira. Bom, então eu vou repetir tudo isso aqui, mas no lugar desses colchetes aqui eu já vou colocar o seu resultado, que é vinte e cinco trinta e seis avos. Observe. Como eu disse, um trinta e seis avos mais dois terços é igual a vinte e cinco trinta e seis avos. Então o valor dessa expressão entre colchetes, eu já vou colocar aqui sem a necessidade dos colchetes, e é vinte e cinco trinta e seis avos. Para seguir em frente eu vou apagar essas continhas auxiliares aqui, se você precisar, volte o vídeo para conferir novamente. Vou colocar esse tracinho aqui para organizar as coisas, e eu vou trazer essa expressão aqui, aqui para cima, ok? Aqui ela está e vamos continuar lidando com ela. Bom, você observa aqui dentro dessas chaves uma multiplicação e uma subtração. A prioridade é da multiplicação, então vamos lidar agora com essa multiplicação aqui. Nós temos uma fração multiplicada por um número natural. Você pode entender que este número natural aqui, o cinco, pode ser escrito como fração, colocando abaixo dele um denominador igual a um. E multiplicar frações é muito fácil, basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então veja com o que a gente vai ficar. Ficaremos com o seguinte, vinte e cinco vezes cinco é o mesmo que cinco vezes vinte e cinco e dá cento e vinte e cinco. Agora, trinta e seis vezes um, bom, todo número multiplicado por um é ele mesmo, então o resultado aqui embaixo é trinta e seis. Aqui está. Agora, dentro das chaves, o que nos resta fazer é esta subtração, cento e vinte e cinco sobre trinta e seis menos um. A gente pode escrever esse número um como fração da seguinte maneira, basta colocar um denominador um abaixo dele. Observe. Agora basta fazer a continha com essas duas frações aqui, cento e vinte e cinco sobre trinta e seis menos um sobre um. Vamos fazer aqui no cantinho. Veja só, eu vou colocar aqui um traço grande de fração e vou começar. Trinta e seis vezes um é trinta e seis, aqui está. Vamos fazer uma continha de menos, aqui está o sinal. Cento e vinte e cinco vezes um é cento e vinte e cinco, aqui está. E trinta e seis vezes um é trinta e seis, aqui está ele. Então o denominador do resultado será trinta e seis. E cento e vinte e cinco menos trinta e seis, quanto que dá? Bom, fazendo a continha com paciência, você encontra oitenta e nove. Isto é, cento e vinte e cinco sobre trinta e seis menos um sobre um é igual a oitenta e nove trinta e seis avos. Agora a gente já pode colocar o resultado bem aqui, sem a necessidade de colocar ainda as chaves. Veja, muito bem, aqui está. O resultado da expressão entre as chaves é oitenta e nove trinta e seis avos. Eu já o coloquei aqui, sem escrever as chaves. Veja que ainda resta fazer uma multiplicação por dois. Deixe eu apagar essas continhas auxiliares. Se você precisar, volte o vídeo para conferir novamente. Para multiplicar esta fração por dois, você pode imaginar o número dois como uma fração na qual o denominador é igual a um. Veja, aqui está. Agora multiplicar duas frações, a gente já sabe, é bem fácil. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Multiplicando em cima temos duas vezes oitenta e nove. Isso dá cento e setenta e oito. E embaixo, trinta e seis vezes um, que é trinta e seis. Aqui está. Veja que essa fração pode ser simplificada por dois. Tanto cento e setenta e oito como trinta e seis são divisíveis por dois. Um número que termina em oito é divisível por dois. Um número que termina em seis também é divisível por dois. Vamos fazer a simplificação. Nós vamos simplificar dividindo cento e setenta e oito por dois e também trinta e seis por dois. Trinta e seis dividido por dois é dezoito. E cento e setenta e oito dividido por dois, bom, como vimos, duas vezes oitenta e nove é cento e setenta e oito. Então cento e setenta e oito dividido por dois é igual a oitenta e nove. Agora, oitenta e nove dezoito avos é uma fração irredutível. Isto é, não podemos mais simplificá-la. Portanto, este é o nosso resultado final. O valor da expressão numérica que nós tínhamos inicialmente é oitenta e nove dezoito avos. Vamos revisar rapidamente os passos que nós demos até chegar aqui. Nós começamos resolvendo o que nós tínhamos mais internamente. Isto é, esta expressão dentro dos parênteses, um meio menos um terço, encontramos como resultado um sexto. Em seguida, vimos que um sexto ainda estava elevado ao quadrado. Nós calculamos o valor dessa potência e encontramos um trinta e seis avos, sempre repetindo todo o restante. Um trinta e seis avos mais dois terços. Calculamos separadamente e encontramos o valor que é vinte e cinco trinta e seis avos. Acabamos aqui com a necessidade de colocar os colchetes. Ainda restava dentro das chaves uma multiplicação e uma subtração. Vimos que a prioridade deve ser da multiplicação e nós multiplicamos e encontramos o resultado cento e vinte e cinco trinta e seis avos. Ainda restava fazer esta subtração. Sempre que a gente encontrava um número natural, para escrevê-lo como fração, a gente colocava denominador igual a um. Então, subtraímos essas duas frações e encontramos oitenta e nove trinta e seis avos, como resultado da expressão entre as chaves. Veja que aqui não era mais necessário colocar as chaves. Ainda restava uma multiplicação por dois que estava esperando aqui fora o tempo todo. Este dois nós escrevemos como uma fração em que o denominador valia um. Nós multiplicamos essas frações e encontramos cento e setenta e oito sobre trinta e seis. Fração que a gente poderia simplificar por dois, encontrando com o resultado oitenta e nove dezoito avos. Eu devo ressaltar que a gente poderia ter simplificado aqui antes, pois nessa multiplicação de frações, tanto o dois como o trinta e seis eram divisíveis por dois. Dois dividido por dois daria um, uma vez oitenta e nove pularia para cá, oitenta e nove. Trinta e seis dividido por dois daria dezoito e dezoito vezes um daria dezoito e a gente pularia direto para cá. A gente poderia ter simplificado aqui antes de multiplicar. Beleza, professor? Entendi mais ou menos como chegar ao resultado dessa expressão numérica aí. Ah, que coisa boa! Se você conseguiu entender também, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você já aprendeu mesmo, eu sugiro que você calcule o valor desta expressão numérica aqui e deixe um comentário com a sua resposta. Eu já fiz um vídeo resolvendo esta expressão numérica e o link para este vídeo está no comentário fixado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho